O que Israel está fazendo nessa semana é algo que vai entrar para a história, mas também vai acontecer consequência, terão consequência. Israel foi com tudo para cima do grupo Hezbollah e ele continua indo. Eu fiz um vídeo recentemente onde eu falei para vocês sobre a operação que teve dos pagers, sabe aquele bip que Israel acabou explodindo nas mãos dos membros do Hezbollah, inclusive o embaixador do Irã estava com um pager também. Depois estava acontecendo já o velório até de alguns dos membros do Hezbollah e aí o que aconteceu? Depois foram rádios que também explodiram. Israel de forma remota explodiram os rádios comunicadores do Hezbollah. Também tiveram outros aparelhos eletrônicos que eles utilizam que também explodiram. Então os caras estão assim, o que nós vamos fazer? Então eles admitiram, Israel é superior. Eles tiveram que admitir, eles falaram, um dos líderes falou, eles estão com a tecnologia muito superior. Tiveram que reconhecer a superioridade de Israel. Mas não quer dizer que eles simplesmente largaram as armas e não vão lutar mais. Eles continuam. Inclusive começaram a jogar foguetes e mais foguetes contra Israel. A Israel fez o que? Usou o Iron Dome para se defender e está fazendo vários e vários ataques dentro do Líbano. Inclusive mais um monte de líderes do Hezbollah foram eliminados. Eles estavam planejando um novo set de outubro contra Israel. Então Israel foi e se antecipou e fez todas essas sequências de ataques contra o Hezbollah. Bom, está por um triz para um conflito generalizado na região. Veja só que há pouco tempo a gente falava de Israel versus Hamas. Depois a coisa foi se aprofundando. Veio o Irã e agora Hezbollah e aí veio também, sabe quem? A própria Rússia. Avisando a Israel para que determinadas áreas do Líbano, que eles não toquem. Porque aí eles vão responder por isso. Então Israel agora foi ameaçado pela Rússia. Então do Oriente Médio, gente, pode sair também esse terceiro conflito mundial. O que ninguém deseja que aconteça. Dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E eu vou te mostrar aqui na tela como eu gosto. A iluminação aqui está um pouquinho ruim, porque nós estamos viajando e acabei esquecendo minha luz, gente. Então não repara não nas sombras aqui na cara, né? Mas vamos lá, a gente tem que trazer a informação, né? Israel é o grande sinal para a Terra. Foi assim que eu deixei aqui no GC, certo? Essa chamada aqui que você pode ler. Porque é o grande sinal. Olhai para a figueira. Essa é a figueira, Israel. Gente, foi deixado toda uma receitinha para nós. Para que, olha, o que Jesus falou? Quando vocês olham... Lembra, né? Ele falando com... Ficou até bravo. Eles falando com os discípulos. Olha, vocês olham para o céu. Está rubro e sabem que vai chover. Olham para os sinais e não sabem que está chegando a hora, né? Que o Filho do Homem está vindo. Então foram deixados, assim, sinais claros para nós. Para que a gente pudesse chegar nesse tempo e falar. Cara, está acontecendo tudo o que foi predito. Tudo o que foi nos contado, avisado, está acontecendo. Então não é à toa, gente. Presta atenção. Israel, por décadas e décadas, tolerou essas coisas que estavam acontecendo contra eles. Dessa vez, eles não estão ligando para protestos, para a ONU, para países pedindo para ele parar. Não estão ligando para nada. Estão indo com tudo. Estão arrebentando. Sabe? Porque esse é o tempo, meus amigos. Esse é o tempo. Só que é um processo de alguns anos. É óbvio. Então a gente, como diz, nós temos que cultivar nossa flor hoje. Mesmo que eu soubesse que o mundo acabaria amanhã, eu cultivaria a minha flor hoje. Nós temos que continuar vivendo, projetando nossas coisas. Continuar buscando o melhor para nós. Mas sempre mirando o quê? A salvação. Buscar primeiro o reino dos céus. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, mira primeiro isto. Foca. Esse é o foco principal. E o resto a gente vai ajeitando na nossa vida. Bom, as forças de defesa de Israel estão atuando nesse momento. Como você pode ver até aqui nesse videozinho que está passando ali do lado. Olha só. Então, 10 foguetes foram disparados do Líbano em direção ao norte de Israel. Tem cidades no norte de Israel que estão em alerta máximo. As cidades estão em alerta máximo. E estão também quase que sob uma lei marcial. Bom, a mídia afiliada ao Hezbollah relata mais ataques da IDF ao sul do Líbano. Então Israel está... Olha as manchetes aqui. Hezbollah assume responsabilidade pelo bombardeio de foguetes no vale de Jezreel. Alegando que tem como alvo uma base das forças de Israel. Bom, a maioria dos foguetes disparados do Líbano no vale de Jezreel foram derrubados pelas defesas aéreas. A cidade de Nazaré, gente, em Israel, que nós visitamos até... Olha, quem visitou Israel visitou, tá gente? Eu falava isso há um tempo. Lembra quando eu anunciei em caravana? Eu falei, gente, esse é o tempo da gente visitar. Depois não vai dar mais tempo. Aí, depois de um período turbulento que nós vamos ter uma janela. Nós vamos ainda ter uma janela de quem quiser conhecer Israel, conhecer. Mas não é tão cedo, hein? Falta ainda algum caminho a ser percorrido aí, tá? Então, a cidade de Nazaré que nós visitamos acabou caindo lá um foguete do Hezbollah e acertando uma área que estava pegando muito fogo e tal. Então, está acontecendo nova onda de ataques no Líbano enquanto Israel se prepara para um grande, possível grande ataque do Hezbollah. Então, Israel está atuando para evitar. Israel foi, identificou líderes, comandantes do Hezbollah, eliminou, destruiu alvos que eles estavam preparando, armamentos que estavam separados para fazer ataque. Conseguiu neutralizar. Agora, existe uma outra categoria de foguetes que são os mais potentes. O Hezbollah, gente, não é o Hamas. Ele é muito mais poderoso do que o Hamas. Então, o Hezbollah tem, sim, condições de fazer um grande estrago em Israel. Então, é por isso que Israel está atuando até de uma forma diferente. Então, o que pode acontecer nas próximas horas e dias? A coisa vai escalar porque Israel foi até o Líbano e fez toda essa operação que o Hamas reconheceu e falou Cara, os caras realmente são superiores. A gente vai ter que buscar, se reinventar para conseguir enfrentá-los, né? Não foi com essas palavras, mas é o que eles quiseram dizer. Eles falaram, são superiores tecnologicamente. Então, o grupo reconheceu isso, o que é errado, né? Porque eles sempre batem do peito, a turma, né? E enfrentar e falar que Israel não é nada, não sei o que lá. E eles acabaram reconhecendo isso, né? Então, só para você ver. Mas, isso nas próximas horas e dias pode escalar em muito com os novos foguetes, né? Os mais poderosos que o Hezbollah possui e que eles pretendem usar contra Israel. E está aquele suspense. Será que eles vão usar? E aí, que hora que vai usar? Porque, ó, Israel confirma a eliminação de vários comandantes do Hezbollah no ataque de sexta-feira em Beirute. Liderança da força Hadwan, retirada, reconhece dois líderes importantes. 14 outros também perderam a vida e que tirou a vida do chefe de operações, o Ibrahim Akil. O Líbano diz que o número total de vítimas lá, de vidas perdidas lá, foram de 37 dos grupos, né? Então, veja. Olha como é que está a coisa, certo? Então, imagine como esses caras estão, gente, né? A autoridade dos Estados Unidos dizem que a perda de vida do membro do Hezbollah foi um bom resultado e ninguém derramou uma lágrima. Então, olha os Estados Unidos se posicionando junto a Israel. Então, veja que também aqui nós temos essa divisão. Os Estados Unidos juntos de Israel, né? Apoiando ali. E do outro lado, a Rússia junto do Líbano, o Irã, o mesmo grupo. Então, veja, dois grupos, de novo, em um terreno de um outro país disputando, né? Forças dos Estados Unidos aliados, forças de Rússia e aliados. Então, veja que o mundo, há muito tempo, fica nessa questão, né? Dividido nesses dois grupos. Se você olhar a história de alguns países, por exemplo, o que aconteceu no Vietnã, o que aconteceu na Coreia, né? Essas forças disputando, né? Então, isso que vem acontecendo. O Irã vem acusando Israel, né? Que está dizendo que está cometendo crimes e mais crimes e também está ameaçando entrar nessa parada em breve, né? O principal comandante do Hezbollah foi pro Beleleu, tá? E esse cara, ele ia fazer isso aqui, ó. Invasão da Galiléia. Vocês lembram, né? Nós fomos também na Galiléia. É o Ibrahim Akil que nós falamos aqui pra vocês, né? Ele era procurado pelos Estados Unidos, né? Esse cara. E ele acabou sendo eliminado por Israel, tá? O Ibrahim Akil. Então, você vê que o Hezbollah, ele perdeu muita gente e foi... Ele está assim de uma forma... Caramba, o que a gente faz? Porque a comunicação deles foi detonada com aquele negócio dos pagers, que Israel detonou, literalmente, né? Dos rádios. Então, os caras estão meio que perdidos nesse sentido, né? Então, eles tiveram muitas e muitas baixas importantes. Então, esse cara, ele estava bolando a invasão da Galiléia, né? E Israel foi lá e eliminou. Então, conseguiram evitar, né? O que aconteceria em breve, tá certo? Então, isso aqui é um resumo pra você entender como é que tá a situação nesse momento. Então, no momento que eu tô gravando aqui, né? Israel em alerta máximo. Estão acontecendo os confrontos, né? Você vê que o próprio Times of Israel, ele mostra aqui as imagens, né? Que também dos ataques de Israel, né? Contra o Líbano, várias posições por lá. E também dentro de Israel, a resposta do Hezbollah, né? Então, o mundo ali está apreensivo com o que é que vai acontecer nos próximas horas e nos próximos dias, né? Com isso tudo, que tem o potencial de inflamar e, sabe gente? E levar muitas nações. Imagina o que não deve estar sendo combinado por essas nações. Se você olhar na história recente, né? As guerras que Israel travou, das nações que se juntaram contra ele e foram com tudo. Então, isso pode muito bem estar sendo tramado outra vez pra tentar pegar Israel, né? Desprevenido, como foi o 7 de outubro. E assim eles tentarem conquistar lá essa terra. Então, olha só o tempo que nós estamos vivendo, gente. Mas eu quero que você deixe a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações. Eu vou buscando atualizar da melhor forma possível aqui sobre as coisas que estão acontecendo por lá. E fazendo esse resumo aqui, você vai ficando informado, né? Do que está acontecendo dessa forma resumida, um condensadão aí. E trazendo os fatos importantes. Então, a coisa está pegando. Olhar e para a figueira, tá certo, gente? Bom, só um recado rápido. Veja, nós retomamos aqui as viagens e tudo. E em um ano eu conheci, junto com a Simone, 17 países. E continuei trabalhando, gente. Então, veja, eu que trabalhei CLT, aguentei chefe chato. Tive que trocar de emprego muitas vezes por causa de chefe. Estive na polícia. Deixei. E hoje eu vivo exclusivamente da internet. Eu sei que muitos de vocês sonham em conquistar isso. E foi todo um processo, gente. Todo esse processo, para mim, que não foi fácil. Mas que hoje está tudo condensado. E de uma forma mastigada para você. Para que você possa traçar esse caminho da melhor forma possível. E atingir ainda melhores resultados do que eu. Trabalhando duas horinhas por dia, você já vai colocar dinheiro todos os dias no seu bolso. Em real. E eu vou te ensinar algo que é um segredo. Em dólar. Isso mesmo. Você ganhar em dólar. Direto do Brasil. Ou como eu. Viajando por vários países do mundo. Conhecendo esse mundão que Deus nos deixou. Então, gente. Eu sempre falo para vocês sobre crise financeira. Eu estou preparando até um vídeo que eu vou falar de novo sobre isso. Tem coisa chegando aí. Os alertas estão sendo dados. Então, as pessoas que estiverem dependendo apenas de um local ali. Muitos empregos serão pulverizados. Isso aqui eu estou falando, sim, já há um bom tempo. Esse alerta. A economia já deu os avisos. Então, a gente tem que se reinventar. Hoje, a internet é o carro-chefe. É o carro-chefe disso. E o que muitas pessoas estão aproveitando e faturando muito. Por que você não? Entendeu? Então, essa é a sua oportunidade. Clica no primeiro link na descrição. Você vai clicando ali. Você vai para o meu WhatsApp. E lá eu já vou começar a te ensinar. Combinado? Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.